Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje é um vídeo muito especial para uma convidada de peso aqui para o canal Trazendo muitas dicas para as meninas que gostam de treinar membros inferiores Ela que é dona de uns quadríceps bem avantajados Vai dar muita dica para vocês e depois a gente vai fazer aquele treinão A convidada de hoje é a Michelle, olha isso gente, olha que surda linda É um prazer enorme estar aqui, me sinto comprada Tenho uma admiração fantástica pela Fran Por ser essa atleta incrível, por ser essa mulher maravilhosa, essa mãe sensacional Sou super fã e estou super grata em estar aqui hoje Imagina pra gente que é um prazer Gente, pra quem não segue a Michelle, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo A Michelle é atleta wellness também Dona de um físico, não é só do quadríceps, eu falei do quadríceps, mas é dona de um físico lindo, incrível Depois a gente, o Matheus já colocou umas fotos dela aí, Matheus Em campeonato e fora de campeonato também Mia, mas vamos lá, o pessoal quer saber né Todo mundo que te acompanha, vê o quanto você tem os membros inferiores no total Bem desenvolvido, tanto o glúteo como o posterior, o teu quadríceps Você treina há muitos anos? Treino sim, treino já há 12 anos Mas eu decidi competir há 4 anos, então com esse intuito, são 4 anos, batendo pesado ali nas membros inferiores Você estreou em 2017 então também? 2018 18 18, vocês viram depois de mim aí né? Quando eu estreei você já era pró, mas eu já direi a pró Que legal, eu já tinha ela como inspiração na época Foi assim, o início de tudo né? Você, a Anja, a Isa, as prós da época Eu imaginei que você já competia há mais tempo devido ao teu físico mesmo Porque teu físico é muito encaixado na categoria né? Sim Na verdade, assim, pra quem não acompanha as categorias do Wellness, elas é bem isso mesmo É o eixo X, ombros bem desenvolvidos, olha, pode ver com a linha de cintura da Michelle bem pequena Os membros inferiores bem desenvolvidos Mas que bacana Cara, na verdade eu sempre levei isso como estilo de vida né? Sim, muito sério Sim, muito sério Quando eu decidi competir, eu já tinha uma linha Na verdade, eu já decidi competir, porque todo mundo falava que Nossa, se você fizer três meses de preparação, você já pode ser pronta E você já subiu, já ganhou de tudo? Tipo assim, para que eu quero falar? Não, não mesmo A minha preparação, foi assim, a primeira preparação né? Foi super confortada Eu, na verdade, a gente pensa que tem muito músculo, mas muitas vezes quando a gente seca Aparece o que a gente tem realmente Então, o meu primeiro campeonato foi o Olimpia A pessoa já vai... Nossa... Palmeiras já É... Eu já estreei, já foi o primeiro entre Olimpia e Amador que era aqui no Brasil E aí eu não me posse, fiquei até cinco Fiquei chateada, porque por mais que a gente saiba que é o Olimpia A gente sempre espera mais né? Mas aí, graças a Deus, depois disso que eu fiz em 2018 Em 2019, eu competi cinco vezes, e nessas cinco vezes eu fui campeã, sete vezes Uau! Eu lembro disso, só que é mais grande Tanto de troféu, porque eu competi na Novaes também né? E aí eu já ganhei dois overalls nessa época e aí foi! Não sei se você pode ou quer falar, mas quantos anos você tem? Vinte e nove Vinte e nove anos Top né? E não tem idade assim pra começar a competir né? Eu acho que o ideal é a gente se sentir bem, certo? Eu vejo muitos campeonatos, a gente usando o campeonato como algo assim pra crescer né? Porque as vezes a pessoa fala, mas eu vou subir no palco, mas não é uma superação muito grande A gente aprende muito numa preparação, numa finalização né Mi? Hoje a visão que eu tenho como mulher, como atleta, é muito mais ampla A gente muda a forma de pensar né? Então o esporte trouxe muita positividade na minha vida Eu tenho uma forma de pensar muito mais madura E Mi, se você pudesse dar assim cinco dicas pras meninas aí que querem desenvolver o quadrista Você fala, gente, isso aqui foi essencial Se eu pudesse antes, por exemplo no início lá, quando eu comecei Se eu soubesse dessas cinco dicas que eu vou passar pra vocês Se eu soubesse, teria sido até mais fácil do que não Que tenha sido fácil né? Mas teria sido até mais simples O que que você diria assim? Cinco dicas que você fala, isso é essencial Parque quadrista é que estou para o Facebook por comprar Eu diria assim, mais para os membros inferiores mesmo Principalmente a questão dos quadríceps Porque eu falo, meu quadrista poderia ser desenvolvido Mas eu não tenho ido aqui de super quadríceps né? Então assim, bote mesmo É proporcional, é tudo perfeito nas alérgicas É tudo perfeito Então, eu acho que a primeira dica que eu me engligenciei por muito tempo Foi os alongamentos Sempre falaram, alonga O músculo importado não cresce, não se desenvolve E eu fui enrolando, enrolando, enrolando E eu já descobri a importância que ele tem Não só para o quadríceps, mas para todos os agrupamentos Então a primeira dica seria os alongamentos Segunda dica que assim é fundamental Mulheres, tremem pesado Treminho de moça, mocinha assim Falar no meu pneu, treminho fofo Para falar a verdade Não se envolve Você pode até conseguir assim, tônus musculares Sim, pode ser um lado Isso Agora, para você ganhar músculo mesmo Você precisa treinar, descansar Deixar a cara e treinar Aquele famoso né? Sim Terceira dica também É se alimentar bem Muita restrição Não desenvolve Você precisa comer bem para poder desenvolver Muitas meninas querem trecer, mas não querem comer para não engordar Isso Então é uma dica fundamental E deixa eu ver o que mais? Eu não sei, eu não sei É Deixa eu ver treinar Descanso também é fundamental Dormir bem Só uma importância extrema no nosso desenvolvimento Não só no nosso desenvolvimento muscular Mas com os sentidos Sim Prefrontado Temorante Temorante Então a última dica Ele precisa me dar 5 exercícios Que você não dispensa no seu treino de quadrinhos Vai lá Última dica Então a última dica Que é assim Não deixa de ser mais importante Que ser a quinta né? É um acompanhamento Porque uma periodização é super importante Fundamental Você saber Tal semana Vou fazer Quantas repetições Vou ter proteção de carga Então isso é fundamental Exatamente E desde o início Assim você trabalha já assim Com acompanhamento de alguém Ou não? Ah no início vou treinar do que eu quero O que eu posso Aqueles gente que inicia na academia Fala assim Eu só gosto de treinar perna Se vou treinar perna Eu não vou treinar braço É Então assim desde o início você teve esse acompanhamento Sempre treinou tudo? Não Na verdade no início eu era a verdadeira maropeira Treinava com carga Treinava de qualquer jeito Não sabia direito A execução correta Ficou muito perigoso A gente se mencionava Com certeza E aí conforme foi o tempo Meu marido se tornou treinador E aí agora ele que faz esse acompanhamento E ele que te ajuda nos treinos também intensos Nossa ele que me puxa Ele que é legal Ele que extrai o melhor de mim É igual a Ana E assim Mi Pra encerrar o nosso vídeo aqui Nosso bate-papo Que a gente vai pro treinão de quadríceps Se você pudesse falar assim ó Cinco exercícios que eu não deixo Não precisa nem ser exercício específico só pra quadríceps Mas digamos que três mais específicos pra quadríceps E dois aí no geral Esses são o essencial assim pra ter construído os meus membros O que você diria assim? Bom, são vários Primeiro Primeiro Agachamento Um exercício muito completo A gente trabalha a região interior né Por completo Lúdico, exterior, quadríceps Pega tudo Mais um pouco Mais um pouco Até um tipo a fiozinha de cabelo É O quadríceps O agachamento O leg Leg é muito bom Todo mundo pensa Ah o leg Ah o quadríceps Não O leg é bom também Que foi muito bom O glúteo posterior É um Uma palma de perna Assim né Muito contente Você consegue colocar uma carga maior sem se lesionar assim Não foi o que eu tenho Tem o hack também Que é muito bom Pra perna Com quadríceps Tem Aí pro glúteo Elevação pélvica A fundo Eu vejo Que ela faz elevação gélvica Que é muito bom É um monstro É um monstro É um monstro Que é isso E daí eu vou te pujar A fundo A fundo Perfeito É muito bom Ódio É Deixa eu te falar Teve uma época assim Onde eu tinha Menos perna Menos dut Onde eu tive a treinadora que passava pra mim Só Agachamento Leg Passada Eram 10 séries de cada um Então as vezes a pessoa acha que tem que fazer uma invenção e blá 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 Não Aquele negócio é o básico, bem feito e que funciona né Ana? Eu gosto de treinar assim Eu não gosto de ficar mudando os exercícios Eu gosto de fazer sempre os mesmos exercícios Até que muda um pouco de estímulo só né Porque você consegue ter uma consciência corporal melhor Você consegue progredir nas cargas Uma técnica Uma técnica As vezes você vai mudando muitos exercícios E acaba perdendo aquele Ai vou fazer aqui um pedindo Então gente é isso Espero que vocês tenham gostado das dicas da Michelle aí Curtam esse vídeo Coloquem em prática as dicas aí Porque Mi levanta ai pro pessoal Ai que eu amo ai Tá Vocês tem que ver isso Olha isso Elas perdem isso Ela é maravilhosa Não completa Olha o fisco dessa mulher Não, não é o meu pequeninho Mira Mi Olha o fisco dessa mulher Então assim Siga a Mi lá nas redes sociais A Mi passa muitas dicas de treino Tua rotina diária também né Mi Agora eu posso tudo É Sem relação com o treino Bora Acho que eu que vou sofrer nesse treino Vai e nada Vamos lá sofrer É banho Tchau 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 Tchau